Até a próxima. Bolsa cheia, mas dá pra levar comigo. O vento a acompanha. Poré. Ela queria que eu contasse. É coisa que ela diria mesmo. Algum problema? Não. Sim. Tem uma música que eu quero tocar, uma que eu compus, mas não tem jeito. Eu nunca vou conseguir chegar no som certo. Por que você acha isso? Lá nas terras dos clãs, o clã do céu fazia instrumentos que lançavam o som ao céu e pelas montanhas. Eles usam garganta de perna longa pra fazer retumbar o som de metal. É como se comunicam entre os vilarejos. A ideia de combinar esse som com o do Zutaro criaria uma melodia diferente de tudo que já se ouviu. Mas eu não pretendo caçar perna longa assim tão cedo. Que tal falar com o metalista outra vez? Ele pode ter algo novo pra você. Certo. A canção é muito importante pra ele, não é? É muito. Por isso que vou pegar aquela peça pra ele. Seria uma surpresa. Os Zutaro dizem que é o melhor tipo de presente. Tem algum perna longa por aqui? Por coincidência, tem um causando problemas pros aldeões a sudoeste daqui. E isso seria um enorme favor pra mim e pra toda a Sonora. Interessada? Talvez. Não sabia que os Tenekfi ligavam tanto pra isso. Quando me mudei pra cá, lembro que alguns dias eram mais difíceis que outros. Mas acabei aceitando a vida que tive aqui. Não tem motivos pra não ajudar Corré com isso. Que bom que ele tem você. Me fale mais sobre esse perna longa. É um especialmente maldoso. Parece diferente? Corrompido como as terras ao redor. Ele protege um grupo de máquinas que dominaram um pequeno posto a sudoeste de Sonora. É fácil rastrear os chamados dele. Mas quando nos vê, chama reforços antes de prepararmos a flechada. Mas se acabar com ele e o resto das máquinas, Sonora vai ter um problema menos e Corré vai poder tocar a melodia. Todos ganham. Se eu passar por essa região, vou tentar ajudar. Muito obrigado. Vão pro sudoeste procurar algum rastro. Essa é a foraceira que falou de Antimotor. Melhor por aí, se pronto. Oi, Eloy. Outro dia eu tomei uma com o velho contador de histórias, o Stamur. Ele tava falando aí de uma bujikanga que ele viu nas ruínas. Será que você pode ajudar ele? Vou tentar aparecer quando der. Cuidado ao caminhar aqui. As flutas venenosas tomaram o tempo. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Que ajuda a matar essas coisas? Eloy, finalmente você apareceu. Achei que o Matura cairia bem. O Matura cairia bem. Vamos lá. 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 Sou velho, mas a minha visão ainda é boa. Você tá indo pro lado errado. O perna longa deve estar no alto daquele penhasco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que mudou? Eu vi meus primeiros alunos do Taro virarem guerreiros dignos de Tenex. Eu me senti útil. Eu me senti útil como parte de alguma coisa e Sonora virou o meu lar. O Coré também vai acabar se encontrando. Assim espero. Falta pouco. Falta pouco. E os Taro e os Taro que foram morto. E os Taro que foram mortos. Melhor silenciá-lo antes que chame mais reforços. Choke não vai me ajudar em nada. Choke não vai me ajudar em nada. Choke não vai me ajudar em nada. Mais problemas Hora da gente fazer barulho 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 Maravilha Conseguimos a peça que a gente queria Maravilha Me mostra o nosso prêmio castador Muito obrigado, Eloy Sem você eu teria entrado em apuros Leva essa peça ao Corré por mim? Precisamos enterrar as sementes dos aldeões que foram mortos por aquelas máquinas Tem certeza? Fala pro Corré que quero ser o primeiro a ouvir a canção dele ao voltar Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.